Ei, você. Você que é esquecido, desrespeitado, exprimido. Você que virou refém da violência. Que é contra o preconceito, a intolerância. Você que não aceita a religião mandando na política. E não suporta mais políticos corruptos. Acredite, você não está sozinho. Começa agora o programa do Freixo 50. Melhorar sua vida é possível. Eu sou o Vadinho Freire, 29 anos. Nasci do Niterói, criado na Mangueira. Respiro música. Nasci nisso, nunca fiz outra coisa. Com os 13 anos, 14, eu comecei a arranhar o violão e escrever. Aí eu comecei a escrever sambirreiro, defender sambirreiro. O primeiro ano que eu pisei nessa época como intérprete foi em 2004. Cantando ao lado do Chãozinho Cruz, que veio da Santa Cruz. Minha coroa querendo caô. Minha mina querendo amor. Na rua de casa, batalha cruzada entre palha de pastor. Mas se quem prevalece é a palavra do Senhor. Na favela, quem quer ser patrão, começa a vapor. Tem hip hop, oficina de cinema, capoeira, percussão, grafite, balé, judô. Carioca, porra, meu parceiro, tem que sair de Santa Cruz ou de qualquer lugar, 4 horas da manhã. Fica 3 horas no trânsito, chega no trabalho. Aí trabalha o tempo inteiro, 1 horinha de almoço. E quando tem, aí volta mais 3 horas no trânsito pra dormir 10 horas da noite. Aí acorda de novo. Isso é vida, irmão? Tudo por causa disso aqui. Renda mais distribuída. Eu acho que o Freixo tá vindo pra essa parada aí. É a minha sacada a respeito do nosso amigo. É a pérola, o povo só que é drama, Copacabana. Enquanto eu acredito em Anastácia e Luiz Gama. Poder ver o meu povo todo fora da lama. Poder dar um barraco pra minha primeira dama. 500 anos se passaram, tudo continua igual. É sempre o bem que vence o mal. É Freixo, é o Freixo, é o Freixo, é o Freixo, é o Freixo. Eu sou favela, sou mistura, sou Brasil, sou África, sou África. É o Freixo, é o Freixo, é o Freixo, é o Freixo, é o Freixo. Eu tenho boa parte da minha vida dedicada às pessoas que vivem nas favelas do Rio de Janeiro. Eu quero ser prefeito pra melhorar a vida dessas pessoas. A prefeitura pode fazer muito. Entrar na favela tratando do esgoto. Levando asfalto, cultura, oportunidade. Chegando até a casa das pessoas. As escolas nas favelas têm que ter espaço aberto pra comunidade. Chamar a sociedade e ter ali cultura, lazer, esporte, arte, criatividade e vida. Vamos tratar as pessoas com respeito. Saber o que elas têm a dizer. Ouvir sua opinião. Não precisamos dar voz à favela. A favela sempre teve voz. A cidade é que deixou de ouvir. Isso vai mudar agora. 50. A escola do meu filho é uma vergonha. Falta merenda, falta tudo. Ninguém ouve a gente. E você, Freixo? Propostas do Freixo. Educação de qualidade. Implantar horário integral de verdade com atividades diárias de cultura e esporte. Valorizar professores e profissionais da educação pagando salários dignos e criando boas condições de trabalho. Reformar todas as escolas da cidade. Os estudantes precisam de uma estrutura adequada para aprender. Colocar internet e wi-fi em todas as escolas. A educação não pode mais ficar presa no século passado. Nós podemos fazer mais pelo Rio de Janeiro porque não temos o rabo preso com ninguém. Nosso compromisso é com você. Os nossos secretários de saúde, de educação, de moradia, de transporte serão técnicos. Não serão indicações de partidos políticos representando as velhas práticas políticas aqui do Rio de Janeiro. Não. Serão pessoas que entendem do assunto. Nosso governo terá transparência, eficiência e a sua participação. Dinheiro público a gente trata com honestidade. O nosso programa de governo foi feito com a participação de mais de 5 mil pessoas. Especialistas, pesquisadores e moradores de todas as favelas e bairros da cidade do Rio de Janeiro. Por isso, as nossas propostas são as melhores. Melhorar sua vida é possível. Eu conheci o Marcelo Freixo antes de entrar no parlamento. Conheci essa pessoa nas ruas, aqui na Maré, junto com a gente, tentando construir uma outra cidade. A verdade que eu conheço é que na hora que eu precisei, que todo mundo me conhecia na favela. O Freixo, o pessoal dos direitos humanos, todo mundo me acolheram, todo mundo me ajudou. Eu votei no primeiro turno nele e vou votar no segundo turno também. Eu vejo ele como uma pessoa que vai lutar junto com a nossa resistência, que hoje é a resistência da favela. Tive a honra de conhecer Marcelo Freixo, deputado estadual do Rio de Janeiro, dando essa moral de fortalecer e reconhecer, né, isso em lei, o funk como cultura do Rio de Janeiro e das favelas carioca. A população tem que acreditar nessa mudança, na mudança de cultura. Porque a gente teve grandes violações, como extermínio em massa de jovens aqui dentro da favela, por conta da chamada guerra de drogas ou por conta de outras violências da atuação do Estado aqui dentro, o Marcelo sempre teve presente com a gente. E é por isso que eu faço com o Freixo, porque as propostas dele têm tudo a ver com algumas coisas que eu penso também. Então é isso, 50. Não é 10, não é 15, vou falar quem representa, o Freixo 50, o Freixo 50. 50 é 50, 50 é 50, 50 é 50, 50 é 50, o Freixo 50. Perifa e favela, nosso bonde só aumenta, o Freixo 50, o Freixo 50. Não é 10, não é 15, vou falar quem representa, o Freixo 50. 50. Ô Freixo, a saúde do Rio tá um caos, é mais fácil ganhar na loteria do que marcar um exame. A gente espera mais de ano, vai resolver, irmão? Propostas do Freixo. Saúde de qualidade. Fazer obras de saneamento nas favelas e bairros da Zona Oeste e Zona Norte. Cada um real investido no saneamento economiza quatro na saúde. Contratar e valorizar os médicos para melhorar o atendimento em todas as unidades. Ampliar e melhorar as clínicas da família. Não vai mais faltar médico nem remédio. Garantir atendimento especializado com ortopedista, pediatra e outros médicos especialistas. A campanha do Freixo cresce a cada dia. Jacarezinho, Macari, Rocinha, Meier, Madureira, Providência, Campo Grande, Babilônia, Maré, Leopoldina, Alemão. É a esperança e a vontade de mudar, tomando conta de toda a cidade. É o Freixo 50. Marcelo Freixo, empenhado defensor dos direitos humanos. Sempre defendeu os mais pobres e as vítimas da violência no Rio. Deputado corajoso, presidiu a CPI das milícias que indiciou mais de 200 pessoas. E sem disparar nenhum tiro, prendeu diversos milicianos, inclusive deputados e vereadores corruptos. Defensor da Justiça, presidiu também a CPI do tráfico de armas, que tirou da mão dos traficantes milhares de armas de fogo. Parceiro da população, criou a lei que reconhece o funk como manifestação cultural, trazendo mais oportunidades para os nossos talentos. Humano, corajoso, justo. Esse é o Freixo 50. Melhorar sua vida é possível. Na Prefeitura, vamos melhorar a vida das pessoas. Olhar para a favela com carinho, com respeito e sem preconceito. Eu não sou marginal. 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 Eu só imploro a igualdade pra viver, doutor. No meu Brasil, que o negro construiu. Eu só imploro a igualdade pra viver, doutor. No meu Brasil. É, é, é. Eu só imploro a igualdade pra viver, doutor. No meu Brasil, que o negro construiu. Eu só imploro a igualdade pra viver, doutor. No meu Brasil. Valeu. 50. Para o Rio não ficar nas mãos dos poderosos que sempre mandaram na cidade, a campanha do Freixo depende da ajuda de pessoas como você. Acesse eufinancio.marcelofreixo.com.br e faça a sua doação de qualquer valor. Melhorar a sua vida é possível. Freixo 50. 50. Esse é Marcelo Crivella. Ele já disse que não vai aos debates do SBT nem do Jornal Globo. E a Rede Record, do seu tio Bispo Macedo, já cancelou o debate. Marcelo Crivella está se escondendo. Pior, está escondendo de você coisas muito graves e que precisam vir à tona. Nos próximos dias, você vai conhecer tudo que o Marcelo Crivella e seu principal aliado, o garotinho, querem esconder de você.